Olá, o Shopping na TV está no ar e no programa dessa semana tem muita coisa legal pra você curtir. Dá uma olhadinha! São Bento lança sua nova camisa em espaço do Shopping Plaza Itavuvu. Aprenda a preparar um prato de salmão acompanhado de um espeto de legumes no quadro Tá Na Mesa. Se liga aí! O Shopping na TV começa agora! O Shopping na TV E nós estamos aqui com a Fátima Coelho, ela é dona de casa e veio aqui com as crianças passear aqui no Parque da Biquinha. E a Fátima, você vem sempre ao parque? Costumo vir, venho sempre aqui. E o que você está achando? Está sendo reformado? O que você está vendo nessas mudanças aí? Olha, eu estou gostando bastante, né? Já tinha o parquinho ali, as crianças brincavam bem, parece que vai melhorar, né? Muito bom, as crianças ficam em contato com a natureza, a gente tem a oportunidade de mostrar pra elas, né? Aqui tem orquídeas, né? Tem até alguns animais, né? Mais pra cima, né? E é um momento de lazer, né? Eles gostam, ficam na expectativa, né? Eles gostam muito de vir aqui e eu gostaria de vir até mais vezes também. E tira um pouco a criançada também do videogame, aquela coisa, né? É verdade, né? Essencial, né? Porque criança, ela faz um pouco de atividade física, né? Dá mais fome, come coisa saudável, né? E é muito bom. Eles gostam e a gente também, né? A gente também espairece, né? De ficar um pouco mais em contato com a natureza, a gente consegue relaxar o que a gente está precisando. Aqui é a primeira vez que eu venho nesse parque, mas eu estou me divertindo muito aqui. Estou com meus amigos, a gente comeu, a gente brincou, foi bem gostoso. É melhor, né? De vez em quando sair um pouco de casa, sair da internet. É bom, é diferente, porque dá pra se divertir um pouco, ter um contato maior com a natureza e é bem mais gostoso. Fizeram até guerrinha de água, que eu estou sabendo? Sim, a gente se molhou muito, a gente se molhou demais. Está todo mundo molhado, por isso que ninguém quis fazer entrevista. Afinal, é o parque da Biquinha, está cheio de água, né? É, aqui tem muita água, então tem que se molhar mesmo. Hoje nós viemos acompanhar uma sessão de cinema a céu aberto, aqui no estacionamento do Pátio Cianê Shopping. Já é a segunda edição do evento e quem veio está gostando bastante. Com direito a pipoca e refrigerante. Acompanhe! O que você acha dessa ideia de assistir um filme a céu aberto? Ah, eu acho muito bom, é outra experiência, né? A gente é meio informal, assim, o jeito que colocaram as cadeiras, tem até cobertor. Muito bacana, uma sacada fantástica, acho que foge um pouco daquilo que a gente está habituado. Mesmo quem gosta muito de cinema, né? O fato de estar ao ar livre é muito legal e as pequenas coisas que foram feitas, os detalhes são muito legais, muito bacana mesmo. Eu achei muito bacana essa iniciativa de trazer o cinema aqui pra fora, muito bacana mesmo. O pessoal, pelo que a gente vê, o pessoal, eles têm gostado bastante. Eu adorei a ideia, foi sensacional. Bom, pessoal, pipoquinha, refrigerante, o tempo meio friozinho, uma mantazinha. O pessoal está aconchegante aqui, Guilherme. O Guilherme Amaral, ele é o gerente de marketing do Pátio Cianê Shopping. É essa a mesma ideia de vocês? Ah, com certeza. O Cine Open Air está na segunda edição. Ele faz parte da programação Cianê pra Você, do shopping, que são 15 semanas de programação de entretenimento, lazer e cultura pra cidade. E a gente está hoje na segunda edição do Cine Open Air, casa lotada, mais de 200 pessoas aqui presentes assistindo a fábrica de chocolates. Está muito bacana. A ideia é continuar com esse projeto, né? E com outras exibições, com mais vezes vocês realizando isso aqui? Com certeza. A gente tem mais uma sessão, que é o Expresso Polar, no dia 12 de novembro, que já começa com o tema de Natal. E pra 2015 também a gente já está projetando outras sessões. Bom, ao ar livre, muito bacana, muito diferente. Uma proposta pra atingir que público? Atingir todo o público do shopping, todos os clientes do shopping, quem frequenta o shopping, todo o pessoal da região de Sorocaba. Todo mundo está convidado, o evento é gratuito. É só se inscrever ou pelo telefone ou pelo nosso e-mail, que pode participar e não tem custo nenhum. Cine Open Air, ao ar livre, aqui do Pátio Cianê Shopping. Você vem, assiste o filme, totalmente de graça, e ainda registra esse momento, tirando foto pra levar de recordação. Quatro quilos desses, eu quero um. Quatro quilos desses, eu quero um. Agora nós vamos fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouco o Shopping na TV está de volta. Churrascaria Tropical Grill. Mais de 20 anos de tradição e sempre um cardápio especial pra você, sua família e seus amigos. Momentos especiais você passa aqui. Churrascaria Tropical Grill. Rua Alexander Fleming, 23, esquina com Washington Luiz. Para reservas, ligue 3233-5557. Conheça também Tropical Grill no Shopping Iguatemi Esplanada. Agora com serviço fast food e o mesmo sabor e tradição da sua famosa parmegiana. Grelhados e um delicioso buffet de saladas. Venha conferir. Restaurante Churrascaria Tropical Grill. Ramal 10 Pizzaria. De terça a domingo, rodízio de pizzas salgadas, doces e com sorvete. Com entrada de saladas, fritas, frango a passarinho e muito mais. Crianças de 5 a 8 anos pagam meio rodízio. Aniversariante acompanhado de seis pagantes não paga rodízio. Venha saborear a melhor pizza em ambiente agradável com a família e com seus amigos. Para festas, confraternizações e aniversário, ligue 3217-7126. Ramal 10 Pizzaria. Rua Aparecida, 1361 Santa Rosália. Voltamos e aqui no Shopping na TV você recebe dicas para economizar e comprar produtos de qualidade. E aqui no Shopping Iguatemis Planada você encontra a Garbo, uma das mais tradicionais lojas de moda masculina. Venha conhecer a nova coleção Primavera Verão. Olha o que a Garbo preparou para você. Terno tecido super tropical, bem leve, com ótimo caimento. Detalhe que só uma alfaiataria exclusiva tem. Lapela mais estreita, ponto picado, modelo slim, super moderno. Tudo isso com ajuste personalizado. Aqui o terno sai na sua medida. Ah, e tem mais. As lindas cores das novas camisas, coleção Primavera Verão. Detalhe, hein? Só a Garbo vende com preço 50% abaixo da concorrência. Qualidade, elegância e bom atendimento é aqui na Garbo, a número 1 em moda masculina. No mês das crianças, a Livraria Atlântica preparou grandes promoções para os pequenos se divertirem. Aqui você encontra diversos títulos, como a série O Diário de um Banana para os Meninos. Ah, mas tem também para as meninas o Diário de uma Garota nada popular. Na Atlântica você encontra também livros infantis a partir de 5 reais. Se você falar que assistiu esse comercial no Shopping na TV, você ganha um delicioso café expresso. Não vai errar, livro é o melhor presente para a garotada. Atlântica, a sua livraria no Shopping Pátio Cianê. Amplie sua visão com a Ótica Cidade. Grandes marcas e as melhores grifes com preços acessíveis. Óculos de sol e óculos de grau. É aqui na Ótica Cidade. Profissionais qualificados, garantindo a qualidade da sua visão. Traga sua receita médica para a Ótica Cidade. Aqui eles cobrem qualquer orçamento. E aqui você vai encontrar também revelação de fotos digitais instantâneas. Ótica Cidade. Duas lojas para você. No centro de Sorocaba, rua São Bento 16. E aqui no Shopping Cidade. No piso de acesso da Atanásio Soares. O São Bento lançou sua terceira camisa para essa temporada. E o evento que aconteceu no espaço do time, no Shopping Plaza Itavuvu, reuniu muita gente importante. Confira! Bolso rocabano vai ganhando azulão. Gente de tutano tricotando balão. Arte do bailado sobre as linhas de cal. Vitinho exaltado, precisão genial. Nós viemos aqui no Plaza Shopping Itavuvu, conferir a nova camisa oficial do São Bento. Um evento que reuniu jogadores, a diretoria e alguns torcedores do São Bento. Confira! Nós estamos representando os dois modelos de camisa retrô e polo. A camisa retrô, alusiva aos anos 70, aos anos 80, branca. E a camisa polo, casual, também está sendo lançada agora. E com exclusividade agora a gente pode tirar e mostrar a terceira camisa do São Bento, que já está disponível à venda na loja, já está disponível para todos os dois. E com exclusividade agora a gente pode tirar e mostrar a nossa história. Beloso, legal, né? Um evento desse aqui na terceira camisa oficial do São Bento no Shopping. Pô, legal demais, né? Para vocês verem a nossa loja aí também, com os nossos troféus. O mais recente aqui, que a gente foi campeão da série A3. Então, acho que a torcida quer coisas novas e está muito legal aí essa nova camiseta aí, a terceira camiseta do São Bento. Ficou bonita? Ficou bonita. Eu acho que a rapaziada vai gostar aí, vai dar uma novidade aí da camiseta. Vai dar sorte para o São Bento? Espero que sim. Vai dar muita sorte para a gente, sim. Legal. Matavelha, sobre a camisa do São Bento aí, gostou também? Ficou legal? Gostamos, acho que a gente teve a oportunidade de ver ela. E igual vocês, né? A ansiedade do torcedor para saber como é a camisa. É bacana. No lançamento da nova camisa do São Bento, estamos aqui com o técnico do São Bento, Vitor Mosca. Qual que é a expectativa dessa nova camisa aí? Vai dar sorte para o São Bento na segunda fase da Copa Paulista? Olha, a gente espera que sim, porque todos os clubes grandes aí já lançaram, né? Uma terceira camisa. O São Bento lançando hoje. E é um time de Série A1 agora e que vem a trazer bons fluidos para a nossa equipe. Vai trazer com essa nova camisa. Quais as expectativas em relação ao futebol para a segunda fase da Copa Paulista? Se for com a nova camisa, com a antiga camisa, a gente conta muito com o trabalho e o empenho da nossa equipe que vem se dedicando dia a dia na competição. Estamos aqui com o presidente do São Bento, Fernando Costa. O que você achou da camisa, presidente? Olha, eu achei uma situação que me traz ao passado, me leva ao passado, me leva a uma história do São Bento muito bonita. Humberto Reale ainda viveu essa camisa. Então ela traz uma história dos antigos presidentes que fizeram isso daqui. Então tudo isso daqui é uma homenagem àqueles que aqui passaram pelo clube. Todos os presidentes estão aqui no novo azul celeste. Estamos cobrindo a cidade de Aju. Em prol do esporte do labor, salve a chama sempre viva que me inspira a minha vira de torcedor. Salve a fã dele de Tilo, nossa história, mais um hino, meu imenso amor. Depois do intervalo tem mais atrações pra você. Continue com a gente. Churrascaria Tropical Grill, mais de 20 anos de tradição e sempre um cardápio especial pra você, sua família e seus amigos. Momentos especiais você passa aqui. Churrascaria Tropical Grill, rua Alexander Fleming, 23, esquina com Washington Luiz. Para reservas, ligue 3233-5557. Conheça também Tropical Grill no Shopping Iguatemi Esplanada. Agora com serviço fast food e o mesmo sabor e tradição da sua famosa parmegiana. Grelhados e um delicioso buffet de saladas. Venha conferir. Restaurante Churrascaria Tropical Grill. Ramal 10 Pizzaria. De terça a domingo, rodízio de pizzas salgadas, doces e com sorvete. Com entrada de saladas, fritas, frango a passarinho e muito mais. Crianças de 5 a 8 anos pagam meio rodízio. Aniversariante acompanhado de 6 pagantes não paga rodízio. Venha saborear a melhor pizza em ambiente agradável com a família e com seus amigos. Para festas, confraternizações e aniversário, ligue 3217-7126. Ramal 10 Pizzaria. Rua Aparecida, 1361 Santa Rosália. Estamos de volta e agora você confere mais uma receita gostosa e prática com José Luiz Camba. Chegou a hora do quadro Tá Na Mesa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tá Na Mesa. Nosso programa de gastronomia. E hoje a gente tem uma dica muito, mas muito bacana. Hoje a gente vai fazer um salmão. O salmão em si, ele até que é bem simples. Mas a gente vai fazer também um espeto de legumes com um molho, que esse molho é fantástico. Esse molho vai shoyu, vai saque, vai mel, ele é uma delícia. A gente vai fazer uma reduçãozinha na frigideira, você vai ver como é que é. O salmão, eu peguei um pedaço, uma posta de salmão da melhor parte, claro, né? E é importante que você dê uma temperada nesse salmão da forma que você quiser. Eu aqui usei sal, alho e o limão siciliano. Temperei há mais ou menos uns 15 minutos atrás. Mas você não vai ficar sem saber não. Dá uma olhada como é que eu fiz esse tempero. Bom, um salzinho, a gosto. Vê a quantidade que vocês querem. Maravilha? Vamos pegar um alho. Colocar por cima do salmão. Também a gosto. Veja a quantidade que mais te agrada. Eu gosto de alho. E um limãozinho siciliano. Legal? Viu o tempero bacana? Porque eu já vou colocar esse salmão no forno. Esse forno aqui a gente vai colocar uns 10 minutos, numa temperatura de mais ou menos 200 graus. Pode colocar o forno do meio para cima. Um forno médio alto, vamos dizer assim. Eu vou colocar o nosso salmão numa forminha em que eu já coloquei um papel manteiga embaixo dela. Esse papel manteiga é só para facilitar depois a retirada do salmão. E eu deixei a pele propositalmente. Porque depois a pele fica grudada no papel e a gente consegue tirar a posta sem problema nenhum. Esse salmão desse jeito no forno, ele pode ir com a pele sem problema nenhum. Então eu já vou colocar, porque enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, o nosso salmão já vai assando. O salmão é um peixe, uma carne que assa muito rápido. Para a gente não deixá-lo secar. Tá ligado? A gente vai fazer agora o nosso molho e o nosso espetinho. O espetinho de lemones, eu vou usar brócolis, vou usar a cenoura e vou usar a abobrinha. Ele já está pré-cozido, al dente, porque a gente vai colocá-lo no grill, na frigideira de grill. E ele não pode estar muito molengo, senão ele vai até cair do espeto. Tá legal? Então coloca ele al dente. Eu o cozinhei só no vapor, que fica com essa cor mais bonita. Se você for cozinhar na água, só na água. Não esquece de colocar um sal, para que o sal consiga também reavivar a cor do legume que você está cozinhando. Vamos lá fazer os nossos espetinhos? Então é assim. Eu peguei um espeto mais ou menos desse tamanho. Dá uma olhada para vocês poderem ver a dimensão. Basicamente para caber no prato. Eu dei uma cortada no espeto só para caber no prato. Então a gente vai pegar um brócolis, bonitinho, uma abobrinha. Todos eles, como eu falei já, previamente cozidos, al dente, sem desmanchar. E aí você vai colocando da forma que você quiser. Mais de um, mais de outro, não tem problema. Tá legal? Eu vou fazer aqui uma composiçãozinha que me agrada. E aí nós vamos fazer esse espetinho. Vai ficar uma delícia. Dá uma olhada só. A gente vai colocar aqui. A panela não precisa estar tão quente. O importante é só a gente dar uma dourada. Tá legal? Fica atento para que ele não queime. Faça do jeito que você quiser. Não tem nenhuma regra para você fazer o espetinho. Você pode colocar da forma que você quiser. Ele está, como eu falei para vocês, ele está só cozido na água com pouco sal. Porque depois o molho vai vir com um sabor magnífico. Vamos preparar o nosso molho? Então o que a gente vai fazer? Duas porções de shoyu. Dá uma olhada lá na fanpage. Colocamos duas porções de shoyu. Uma porção de saquê. Imagina como isso vai ficar maravilhoso. E uma porção de mel. Isso daqui deixa um sabor. Esse molho é extremamente saboroso. A hora que vocês fizerem em casa, depois vocês me falem. Porque é um negócio assim fantástico. É muito bom. Nosso molho a gente vai reduzir, que a gente fala. A gente vai esperar ele ficar um pouco mais grosso. Só toma cuidado para que ele não fique muito duro. Não fique em ponto de bala. Porque como tem o mel aqui, a gente precisa tomar cuidado com isso. Vou virar os espetinhos, que como eu falei para vocês, é só uma tostada. Olha só que bonito espetinho que está ficando. Enquanto isso, o nosso salmão está lá dentro, cozinhando, assando. Esse prato aqui vai ficar fantástico. As pessoas, para quem você fizer, vão adorar. Ele é muito saboroso. Esse molho que eu estou fazendo aqui, que acompanha os legumes, se você quiser, você pode pôr direto no peixe, sem legumes. Ele é um molho específico para peixe. Muito, muitíssimo saboroso. Você vai adorar. Tenho certeza absoluta. Vai fazendo com calma, vai deixando esse molho diminuir, vai fervendo bonitinho. Vai prestando atenção, olha como ele ainda está aguado. O mel aqui está derretendo, está incorporando junto com o saque, junto com o shoyu. Essas pessoas ficam bem impressionadas com esse molho, com o sabor que ele tem. Ele é muito bacana. Eu já vou tirar o nosso espetinho, porque ele já está num ponto bom. Colocamos aqui, por os dois. E vamos deixá-lo aqui esperando para a decoração do prato. Olha só como esse nosso molho está ficando mais grosso. Olha só como ele está reduzindo. Olha que maravilha. Vocês têm que ver o cheiro disso daqui. Nossa, o aroma desse negócio é muito bom. É muito bom. Isso daqui dá um gosto no peixe, no legume, a combinação do mel com saqueio, shoyu. É muito bacana. Eu fiquei impressionado quando eu vi essa receita a primeira vez que eu fiz. Eu não esperava muito. Eu só queria fazer um molhinho para o negócio não ficar sem graça. E ele acabou sendo a parte principal do prato. O que o pessoal mais comentou foi do molho. Molhinho muito, muito bacana. Deixa eu ver como é que está o nosso salmão aqui. Se ele está andando bem. Maravilha. Maravilha. Olha só como é que ficou o nosso molho. Está vendo? Como ele já está. E a hora que ele der uma esfriadinha, ele ainda vai ficar um pouco mais grosso. Por isso eu já vou desligar agora, que eu vou deixá-lo descansar. Olha. Olha isso aqui, olha. Maravilha. Fantástico. Ficou no ponto exatamente que eu queria. Agora o que a gente vai fazer? Esperar o nosso amigo salmão e depois a gente vai montar o nosso prato. Está legal? Vamos esperar por ele? Pessoal, vamos lá tirar o nosso salmão, que ele já está pronto. E está saborosíssimo. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou montar o prato para a gente. E vocês verem como vai ficar muito bonito. Deixa eu cortar um pedaço. Para que a gente possa deixar o prato bem enfeitadinho. Olha lá. Ai, maravilha. Adoro esse prato. Adoro esse prato. Tenho certeza que você vai gostar também. Ele é muito saboroso. Vamos pegar uma pinça aqui. E tirar uma posta para a gente colocar aqui dessa forma. Minha luva. Isso aqui está quente. Lembra que eu falei para vocês que o molho, quando ele esfriar, seria ainda ficar um pouco mais grosso? Então, olha só como é que ele ficou. Está vendo? Há um fio. E é esse fio aqui que a gente vai despejar em cima dos legumes. A hora que você provar isso daqui, você não vai acreditar no sabor que ele tem. É impressionante. E se eu fosse você, faria o seguinte. Pegaria o salmão conforme você for comendo. E molharia também nesse molhinho que ele vai ficar fantástico. Olha aqui. Uma sujadinha no prato. Olha que maravilha. Bonito. Saborosíssimo. Você vai adorar. Tenho certeza. Pode fazer. Dá uma olhada lá na fanpage. Pega os detalhes nas quantidades, a forma de fazer. Assiste o vídeo algumas vezes para poder pegar o ponto do molho. Você vai adorar. Faz e depois avisa a gente. Tchau, pessoal. Até a próxima com mais dicas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Produção, me passa o horário de gravação do quadro Tá Na Mesa para aparecer lá como quem não quer nada. E você, quer preparar esse salmão também? Entre na nossa fanpage e anote o passo a passo. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho